Rosa Gari e Jajá O novo voto casado, Rosa Gari e Jajá O novo voto casado, Rosa Gari e Jajá Tocou os três e não abro Tem Garibaldi que é experiente Tem Agripino que é liderança Pra formar o trio tem Rosalba Mulher de trabalho que traz esperança É um por todos, todos pelo Estado Rosa Gari e Jajá, o novo voto casado É um por todos, todos pelo Estado Rosa Gari e Jajá, o novo voto casado Rosa Gari e Jajá, o novo voto casado Rosa Gari e Jajá, eu tô com os três e não abro